De Rosa Tantas voltas dei bailando que a Rosa se desfolhou Tantas voltas dei bailando que a Rosa se desfolhou Quem tem, quem tem amor a seu jeito Com a Rosa branca põe a Rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Com a Rosa branca põe a Rosa ao peito Oh, Roseira, Roseirinha Roseira do meu jardim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Quem tem, quem tem amor a seu jeito Com a Rosa branca põe a Rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Com a Rosa branca põe a Rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Com a Rosa branca põe a Rosa ao peito Com a Rosa branca põe a Rosa ao peito Com a Rosa branca põe a Rosa ao peito Muito obrigada Então gostou muito Marisa Está, está, né, sim, desculpa Estava muito nervosa, mas afinal, corre tudo bem Agora acho que estou mais, pode vir pelo menos Está lá, já está, a prova está superada Encontré-nos amanhã, não é verdade? Sexta-feira com o júri à frente para falar. Ah, não vai gostar nada. Muito obrigada também aos acompanhados. Bem acompanhada. Bem acompanhada. E António Corboso.